Música N coisas direto aqui do Canadá, mais precisamente da cidade de Toronto Onde nós estamos, num dos museus mais famosos do mundo, numa sessão muito especial Que mostra os fósseis dos dinossauros e realmente é de babá Olha só o que é a nossa torcência Música Música Pessoas de todo o mundo presentes aqui, tirando suas fotos A galera registrando, crianças, adultos, idosos, todo mundo vendo esses seres que habitaram a terra há milhões de anos Agora eu vou falar aqui do período Cretáceo, que foi mais ou menos de 145 a 65 milhões de anos antes de Cristo Olha só isso aqui Esse aqui era o famigerado tiranossauro Olha o tamanho do danado Os tiranossauros viveram no finalzinho do período Cretáceo Mas não para por aí não Olha só essa coleção aqui Se você estiver aqui no Canadá, mais precisamente no Ontario, não deve perder esse passeio que vale muito a pena Aqui é o segundo andar e não para por aí não, tem muito mais coisa pra ver E você acompanhando junto comigo no N Coisas, todo mundo vendo, no mundo todo E você acompanhando junto comigo no N Coisas, todo mundo vendo, 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 no N Coisas, todo mundo vendo